Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número na chive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso ser você, eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Não sei que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número na chive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso ser você, eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? 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 Eu que disse adeus querendo ficar Só sei que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Vai lá no YouTube Pesquisa, bomba, aperte o play Eu tô cansado de amar sozinho Alguém que já não tá mais se entregando O teu abraço tá me dando frio Porque teu corpo não tá me esquentando Nessa relação só tem eu Você não tá merecendo o que tem Cuidado Eu posso ser o amor da vida de alguém Se não me amar, não cuidar E não deixar o meu abraço solto Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Se não me amar, não cuidar E não fizer aquele amor gostoso Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Você vai tomar cachaça, solidão e choro E eu tô cansado de amar sozinho Alguém que já não tá mais se entregando O teu abraço tá me dando frio Porque teu corpo não tá me esquentando Nessa relação só tem eu Você não tá merecendo o que tem Cuidado Eu posso ser o amor da vida de alguém Se não me amar, não cuidar E não deixar o meu abraço solto Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Se não me amar, não cuidar E não fizer aquele amor gostoso Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Você vai tomar cachaça, solidão e choro Eu vou botar o meu beijo pra jogo 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 Eu fiquei com uma pessoa e já tinha outra pessoa Pois tem pretensão de traição Eu beijei um solteiro de aliança um bolso Ninguém me contou e eu me iluminou Só vim descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado num pecado até o pescoço Mas cansei, eu fui de nós dois depois de um ano um pouco Cê vem me buscar, seu mundo tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vedro É na hora que dá, dá sempre corrido Amor no quarto de BR, igual Deus fugitivo Quer alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quer alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Só vim descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado num pecado até o pescoço Mas cansei, eu fui de nós dois depois de um ano um pouco Cê vem me buscar, seu mundo tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vedro É na hora que dá, dá sempre corrido Amor no quarto de BR, igual Deus fugitivo Quer alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quer alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Cê vem me buscar, seu mundo tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vedro É na hora que dá, dá sempre corrido Amor no quarto de BR, igual Deus fugitivo Quer alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quer alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quem perdeu que chore E quem achar que use Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se tudo fosse acabar Eu vou pro pior bar, ter de a pior bebida Em homenagem a pessoa que pisou na minha vida Hoje é dia de bebida falsa, de cigarro vagabundo De beijar qualquer boca e dizer dane-se pro mundo Deixa eu, esse bem hora é meu Hoje é dia de bebida falsa, de cigarro vagabundo De beijar qualquer boca e dizer dane-se pro mundo Deixa eu, esse bem hora é meu Esse bem hora é meu Eu vou pro pior bar, ter de a pior bebida Em homenagem a pessoa que pisou na minha vida Hoje é dia de bebida falsa, de cigarro vagabundo De beijar qualquer boca e dizer dane-se pro mundo Deixa eu, esse bem hora é meu Hoje é dia de bebida falsa, de bebida falsa, de cigarro vagabundo De beijar qualquer boca e dizer dane-se pro mundo Deixa eu, esse bem hora é meu Esse bem hora é meu Fiz uma caixa com o que deixou Das suas coisas na minha casa e queimei E a culpa é toda sua Sua família eu bloqueei No celular eu te deletei Não deixei nenhuma foto sua Foi eu quem te tirei da casa dos seus pais Eu te ensinei a ser nome Não babaca que trai É foda A gente se engana Se engana na cama Se quer saber dos melhores amigos que você tem Peguei três só pra te superar de vez E agora Eu te ensinei a ser nome 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 Pra tocar no paredão, aperte o play Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreia já vai o terceiro Já tá tudo rodando, tô ficando bem Tô procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreia já vai o terceiro Já tá tudo rodando, tô ficando bem Tô procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, chorei, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Hoje eu tive um reforço do céu Você é um daqueles milagres É como arremessar um avião de papel E ele atravessar o oceano e parar no Japão Não acredito não que te encontrei aqui Mas já que está aqui, aproveita e fica É, o que eu mais gosto em mim é você Seu coração é a casa mais bonita que eu já morei É, o que eu mais gosto em mim é você O amor da minha vida tem exatamente o seu perfil Não mudaria nada em você Apenas o estado civil Hoje eu tive um reforço do céu Você é um daqueles milagres É como arremessar um avião de papel E ele atravessar o oceano e parar no Japão Não acredito não que te encontrei aqui Mas já que está aqui, aproveita e fica É, o que eu mais gosto em mim é você Seu coração é a casa mais bonita que eu já morei É, o que eu mais gosto em mim é você O amor da minha vida tem exatamente o seu perfil É, o que eu mais gosto em mim é você Seu coração é a casa mais bonita que eu já morei É, o que eu mais gosto em mim é você O amor da minha vida tem exatamente o seu perfil Não mudaria nada em você Apenas o estado civil Olha o nosso sofá Na caixa de empilho A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração Me pedindo pra ficar Mas ainda vem a solidão Que te lembra Foi muito errada a sua decisão De mudar o inquilínio do seu coração Sempre vai ser eu A mega senha da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Mas ainda vem seu coração Me pedindo pra ficar Me pedindo pra ficar Mas ainda vem a solidão Que te lembra Foi muito errada a sua decisão De mudar o inquilínio do seu coração De mudar o inquilínio do seu coração Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega senha da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Tchau, 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 tchau PT10 Estúdio O estúdio da galera Esse é moral E olha quem chegou Já tá com alguém Ontem terminou Chorou Falou Que não tava bem Sei Sua intenção é só me ver sofrer Pisar no nego Bota pra moer Mas deixa eu te falar Oh, saudade Que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria Saudade Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria Por falar em putaria Tô aqui fazendo uma Na minha cama Tem uma loura Uma morena E uma ruiva Hoje não sou eu Que escolho Elas que estão escolhendo Pela cara da minha ex A dripe já tá batendo Saudade Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria E olha quem chegou Já tá com alguém Ontem terminou Chorou Falou Que não tava bem Sei Sua intenção É só me ver Sofrer Pisar no nego Bota pra moer Mas deixa eu te falar Oh, saudade Que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria Por falar em putaria Tô aqui fazendo uma Na minha cama Tem uma loura Uma morena E uma ruiva Hoje não sou eu Quem escolho Elas Quem tão escolhendo Pela cara da minha ex A dripe já tá batendo Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria Oh, saudade que eu tava Da vida de putaria E quando eu não te responder Ou quando só falar, tô bem Quando eu fizer só por prazer E te tratar como ninguém Quando se sentir maluca Como se no mundo só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis Vai se arrepender da cabeça aos pés Quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais E quando eu não te responder Ou quando só falar, tô bem Quando eu fizer só por prazer E te tratar como ninguém Quando se sentir maluca Como se no mundo só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis Vai se arrepender da cabeça aos pés Quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais E quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Suamusica.com Aperte o play Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dias e noites a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se eu te fiz algo errado, perdão Volta pra mim Ao vivo Essa paixão é meu mundo Um sofrimento profundo Só no acordar um segundo Que você vai ligar E o telefone que toca Eu digo amor sem resposta Mas não desliga, escuta O que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é o meu desejo de viver Sou menino e seu amor É quem me faz viver Eu me entrego corpo e alma Pra você Logo depois das brigas Nós nos amamos muito Essa paixão é meu mundo Um sofrimento profundo Sonho acordar um segundo Que você vai ligar E o telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga, escuta O que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é o meu desejo de viver Sou menino e seu amor É quem me faz viver Sou menino e seu amor É quem me faz viver Eu me entrego corpo e alma Pra você Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é o meu desejo de viver 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 Feche os olhos, tiro a roupa, solto a boca Tem um mel que me acalma, meu desejo E me leva até o céu Surreal, bom demais Pena que toda vez Que a gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal E eu me sinto mal E eu me sinto mal